Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Casa Branca, em Itapema. Após denúncias, a PM se deslocou para a rua 706A1, onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Os policiais se esconderam em um matagal próximo à casa do suspeito do crime. Logo após, flagraram muita movimentação de usuários e comercialização de entorpecentes. Na sequência, foi realizada uma busca na residência, onde encontraram uma quantidade considerável de drogas, além de uma balança de precisão.